Mulher reclama que apanhava... Uma mulher reclamou ontem na reportagem por Alpado Araújo que ela apanhava todos os dias do companheiro. É covardia, né? Pegar a mulher e descer a ripa é uma sacanagem. Ela afirma ainda que ela saía para trabalhar e... Aliás, ele saía para trabalhar e ela ficava trancada porque ele trancava as portas com um cadeado para ela não sair de casa. O motivo seria ciúmes. Mais detalhes na reportagem de Alpado Araújo aqui no Bom Dia Meio Norte. Eu vou merecer um favor desta senhora que encontra-se aqui no Instituto Médico Legal. Ela foi vítima de um quebra-pau, de um haja-pau, 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 Deus te aparte, essa casa breve, essa outra. Quem botou aí que coma, a gente vê um negócio desse. A gente vai reaurar, a gente fica calado. A gente não pode ficar calado não, senhora. A senhora faça aí a reclamação da senhora. Porque eu quero ter só a liberdade. Ele não deixa eu em paz, ele me ameaçando, 24 horas. E eu quero que a justiça tome conta. Como é que é o nome da senhora? Helena Vieira de Carvalho. O nome dele? Célio Júnior Rodrigues de Mello. Célio? Júnior Rodrigues de Mello. Qual é a profissão dele? Ele é segurança da Convap. Da Convap. A senhora mora onde? Moro aqui em Altalegro. Com ele? É. Morava. Você só era juntada com ele? Era só a gente. Ele deu as lapadas por quê? Porque ele é sem vergonha. Hum? Porque ele é sem vergonha. Não, tem um motivo. É porque ele ficava me dando um homem 24 horas. Aí a mulher só aguenta um homem até o dia que quer. A senhora enjoou dele, foi? Foi, porque ele ficava me dando um homem sem eu ter. A senhora nunca chifrou ele, não? Não, isso aí não. Nunca tem nem vontade? Não. Aí eu me impressionado com esse negócio de chifre, que tem a cabeça cheia de chifre. Ele fica me dando um homem sem eu ter. Chamando de quê? De rapariga, de quê? Xingando todo nome. Todo nome ele me xinga. A senhora disse assim um dia, olha, tu quer saber, Routernate botando chifre mesmo, a senhora falou isso? Não, eu falei isso não. E ele lhe dava quem? Dava dando o homem, que tipo de homem pra senhora? Não, só lhe dava homem, sem eu ter. Vizinho o quê? Não, só falar isso. O cara vasculhando sua vida, vasculhando, sabendo. Olhando minhas coisas, pra ver se ia achar meu telefone de homem. Na agenda do celular, tudo ele conferia. Porque ele achou nenhum tipo de pista, assim, né? Não. Mas não tivesse achado. Mas a senhora tá dizendo que nunca botou, que não vai lá. Mas antes eu já tivesse botado. Se tivesse botado, ele tinha acalmado, né? Ele não tinha feito o que ele fez. E a senhora não botou chifre nele, mas ele era aquele chamado... Nervoso não, esquentado, né? É. Agora ele vai ficar esquentado mais ainda. Você vai botar? Agora não. Eu não moro mais com ele. Sou solteira. Vai se aparecer, né? Aí é... Solteira fica com qualquer pessoa. Agora é casado, não. Ele deu as lapadas por cima de onde? No meu olho. Nos dois olhos? Sim. Foi dois socos, foi o quê? Foi dois socos. E pra ele a senhora vai mandar qual recado? Nenhum. Que ele vai viver a vida dele, que deixa a minha em paz. A senhora se queria liberdade? Que tipo de liberdade a senhora? É porque eu vivo dentro de casa, trancado. Nenhum bandido não anda trancado e eu não sou. É, 24 horas trancado no cadeado, com medo dele. Vai ficar no cadeado? É. Dois cadeados grandes? Foi que ele chega como se tivesse na casa da mãe dele. Então deixa a senhora trancada? Não, eu que me tranco, com medo dele vir me agredir de novo. E a senhora, ele não gostava que a senhora andasse com a roupa apertada, o quê? Não, ele não gostava que eu conversasse com ninguém. Porque eu acho que se eu conversasse com alguém, ia ser sem vergonha. A senhora queria conversar, só queria uma liberdadezinha pra andar, coisa assim. É, porque a mulher tem que ter a liberdade, né? E o dia trabalhando, se eu chegar à noite? Ele só chega às 4 horas da tarde. E chega às 4 horas da tarde. Você não gostava dele? Casou sem gostar? Se ajuntou sem... Gostava, mas depois que o homem passa a ser agredível com a mulher, a mulher deixa de gostar. Isso é meu carinho, né? É. Acho louro. A gente...